Olá gente, bom dia. Você já parou pra pensar quem é você? Qual é o seu temperamento? Do que você gosta? Como você se sente? Quem é exatamente você? Bom, eu sei quem eu sou. Sou pessoa sensível ou ultra sensível. Acho que a vida se torna mais fácil quando você sabe exatamente quem você é, você sabe quais situações você pode lidar? Bom, eu vou falar pra você que é sensível ou ultra sensível, assim como eu. Bom, as pessoas sensíveis, elas são pessoas que têm uma sensibilidade maior do que as outras pessoas, no sentido de sentir as emoções do outro e ser influenciado por elas. Não significa que é um ser influenciável, um ser sem opinião, um ser que vai com a opinião dos outros, não. É o sentimento, aquilo que tá dentro do outro, ela tem capacidade de transferir aquilo pra dentro dela. E nem sempre isso é bom, porque às vezes uma pessoa tá sofrendo e o sensível vai sofrer também. O sensível, ele não se sente confortável onde tem lugares com muitas pessoas. Nem sempre. A pessoa sensível, ela sabe quando tem alguém falando dela, bem ou mal, mesmo que ela esteja a uma longa distância da pessoa. Mesmo que não tenha lido uma indireta no Face, mesmo que não tenha ouvido uma mensagem, ela sente. Ela simplesmente sabe. Eu não sei como. Pessoas sensíveis odeiam filmes de terror, telejornais que falam da violência, filmes de ação, tiro, morte. Não. Pessoas sensíveis sabem exatamente quando o outro está mentindo. Sempre. Como? Não sei. Mas sabem. Você nunca vai conseguir mentir pra uma pessoa sensível. Pessoas sensíveis podem desenvolver doenças de outras pessoas. Principalmente as pessoas com quem ele está próximo, ligado emocionalmente. Independente se é uma doença transmissível ou não. Pessoas sensíveis têm um senso de justiça própria muito forte e odeiam todo tipo de injustiça. Pessoas sensíveis podem se tornar lixeiras, porque todo mundo quer desabafar, todo mundo quer contar os problemas pra ele. Todo mundo quer encher a cabeça dele, sabe? Porque ele está pronto a ouvir. E isso pode deixar ele sobrecarregado de tanto problema que nem é dele. Pessoas sensíveis podem se interessar por medicina, enfermagem, cuidar de idosos, veterinária. Tudo que envolve o cuidado. Pessoas sensíveis sabem cantar, sabem dançar, sabem pintar, sabem desenhar. Tem letras maravilhosas e desenvolvem todo tipo de dons artísticos. Pessoas sensíveis amam os animais. Geralmente vão ter muitos animais. Pessoas sensíveis amam a própria companhia. Amam estar sozinha. Esse negócio é... Ai, eu estou sozinha em casa, meu Deus! Ah, com sensível. Não, isso é maravilhoso. Pessoas sensíveis amam o silêncio. Trabalhar no barulho, estudar no barulho. Pensar no barulho. O barulho atrapalha muito a pessoa sensível. Irrita, estressa. Pessoas sensíveis não gostam do assédio da mídia, da fama. Tipo na Paula Arósio, sim, sabe? Tem tendência a se isolar. Não consegue por muito tempo suportar isso. As pessoas sensíveis odeiam desorganização. Odeiam, odeiam, odeiam a louça suja em cima da pia. Odeiam o sofá desorganizado, o brinquedo no chão. A roupa pode até estar suja. Porque ele não é maníaco por limpeza. Mas a roupa tem que estar dentro do cesto. Ele é maníaco por organização. A pessoa sensível é um excelente ouvinte. Ela usa muito mais o ouvido do que a boquinha. É intolerante à pessoa egocêntrica. Que só pensa em si, não nos outros. As pessoas sensíveis amam os animais. Então, elas odeiam comer a carne. Não que a carne seja ruim. Mas ela sabe que um bicho deu a vida pra que você pudesse comer. Não faz sentido o sofrimento dos animais, sabe? E quando o sensível come, ele demora mais a terminar do que os outros. Porque ele saboreia o prato. É sempre o último a levantar da mesa. Ele sempre parece mal-humorado. Ele sempre parece distante, calado, antissocial, desconectado, avoado. Mas só parece. A pessoa sensível, ela odeia parecer aquilo que ela não é. Ela é o ser estupidamente transparente. Ter que bajular o patrão pra conseguir um emprego. Aquilo não faz parte dela. Então, isso causa um sofrimento horrível. Ter que sorrir quando ela está triste. Então, ela pode até conseguir isso por um certo tempo. Depois não consegue mais. Mas mesmo o tempo em que ela consegue ter duas caras, duas máscaras, duas faces. Por causa de alguma situação, ela vai fazer isso muito, muito infeliz. Pessoas sensíveis choram com muita facilidade. Choram quando estão tristes. Choram quando estão felizes. Choram no velório. Quando nem conhece o morto. Acho que choram até mais que a mãe, né? Até mais que a esposa. Pois é, choram mais. Por isso, não gostam muito de velório. Pessoas sensíveis reconhecem todo tipo de gesto. Um levantar da sobrancelha, um cochicho de ladinho. Qualquer coisa que ninguém viu, o sensível viu. E ele sabe exatamente o que significa cada piscadinha daquela, cada cochichinho daquele. A pessoa sabe. Ai, Priscila, que exagera. Fulana não falou isso não, mas pensou. Pessoas sensíveis são consideradas boazinhas. Então, as pessoas acham que pode te montar, pode te sugar, pode te explorar. E realmente vai poder. Até um certo momento. Depois, não pode mais. Pessoas sensíveis presentem mortes, desgraça. Quando eu fui assaltada, eu chorei o dia todinho. Chorei, 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 chorei. Ai, que droga. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Chorei, chorei. A noite eu fui brutalmente assaltada. Sabe o que significa isso? Que as pessoas podem até ser médiums. Mas, graças a Deus, eu pedi para que eu não pressentisse mais morte de pessoas. O resto, eu posso pressentir. Mas, morte, eu pedi que ele me tirasse e Deus realmente tirou. Pode desenvolver fobia social e síndrome do pânico. Sim, eu desenvolvi síndrome do pânico. Graças a Deus, não tenho mais. Isso fica para um próximo vídeo. Pessoas sensíveis odeiam aquelas rodinhas de gente que ficam... Aqueles assuntos banais, superficiais. Pode ser o assunto top da moda do momento, mas aqueles assuntos providos de sentimento mecânico. Assim, algo bem superficial. Ele tem nojinho. Ele vai olhar, não vai participar. E se ele estiver no meio, ele fica calado. Ele não dá um poupite. Nada de desprovido de sentimento interessa. Em falar em médiuns, eles dizem que nós temos que desenvolver os poderes médiuns porque nós somos pessoas do bem. Bom, nós somos excelentes cuidadores de idosos e excelentes cuidadores de bebês. Os melhores. Odiamos todo tipo de briga, de interrogatório, de discussão. Mas isso não é necessariamente uma pessoa que não sabe meter a porrada. Não, os sensíveis podem meter a porrada, sim. Mas depois da discussão, depois de tudo, ela vai chorar muito. Mesmo que ela tenha vencido a guerra. Pessoas sensíveis dormem quando o mundo está desabando. Se você não acha solução para um problema, eu vou deitar agora e vou tirar um cochilo ou o mundo vai acabar. Então, quando as pessoas estão totalmente desesperadas, a pessoa super sensível, ela vai procurar um jeitinho de dormir. Pessoas sensíveis se assustam com qualquer barulho alto. De verdade. Se assustam mesmo. Pessoas sensíveis são consideradas frágeis pelos outros, mas não são. São as pessoas que mais aguentam dor, que mais aguentam suportar peso, sabe? Levar peso. São pessoas que aguentam altas jornadas de trabalho, sem tomar um remédio, sem beber um café. São as pessoas super sensíveis. Pessoas sensíveis demoram muito a tomar uma decisão. Muito mesmo. São extremamente indecisas. Mas se tomar, meu amigo, tem volta, mas não. Já era. Elas são, assim, extremamente calmas e elas precisam de paz para recompor o espírito. Pessoas sensíveis valorizam relacionamentos profundos, tá? E amizades profundas. Tudo que é superficial, não presta. Se você arrumou uma pessoa sensível, saiba que ela está nesse relacionamento, ela está nessa amizade e ela está com tudo. E dentro do relacionamento, elas precisam ouvir que são amadas. Se me amam, se me amam, aquela chatice. Pois é, precisam disso o tempo todo. E não existe um assunto que ela não vá desenvolver um bom diálogo com você. Pessoa sensível vai falar, vai conversar sobre tudo. Tem essa liberdade. Ah, eu não falo isso para o meu marido. Com sensível? Isso não existe. Pessoas sensíveis odeiam praticar esportes, são péssimas. Então, elas não vão praticar, para não mostrar o quanto elas são ruins. As pessoas sensíveis, elas têm um alto nível de empatia. Elas sabem se colocar no lugar do outro. Portanto, elas odeiam ver mendigos, crianças abandonadas, asilos, cachorrinho leproso na rua. Tudo isso. Bom, então, são excelentes parceiros e são excelentes amigos, como eu já disse. Se você tem uma amizade dessa, você não tem uma amizade, você tem um tesouro. De verdade. Pessoas sensíveis têm a percepção do sobrenatural. Tanto a percepção dos seres bons e ruins. Eles presentem a presença deles. Presentem mesmo. Pessoas sensíveis são muito criticadas pelas pessoas que não têm par de espírito. Então, as pessoas que não têm par de espírito, azucrinam a vida da pessoa sensível, para que eles se recomponham, para que eles tenham par de espírito, tá? E deixam a pessoa sensível muito mal. E aí? Você se identificou? Você é sensível? Você é sensível. Se você não é, se inscreve aqui embaixo. Quem é você? Eu quero te conhecer, tá bom? Bom, conheça o meu canal. Tem muita, muita coisa legal por lá, te esperando. Curte, compartilha, tá bom? E eu te espero no próximo vídeo. Beijo. Que Deus te abençoe. Tchau.